Nos dias 21 e 22 de setembro, acontece aqui na Universidade Fevale o 4º Congresso de Marketing. Quem nos traz mais informações é a repórter Victoria Delegraff. O 4º Congresso de Marketing oportuniza aos participantes conhecer grandes marcas aqui do Rio Grande do Sul. E quem veio conversar comigo é o professor e coordenador do evento, Jefferson Dobner Sordi. Então, professor, qual a programação para esses dois dias de congresso? Então, a gente começa no dia 21, na quarta-feira, às 6h30 da tarde. A gente vai ter um coffee aqui, um bate-papo, digamos, inicial. E depois a gente começa as atividades. A gente vai ter uma primeira palestra, às 7h e pouco, mais ou menos. Enfim, a programação é de cabeça, assim, exata, 7h30, provavelmente. Mas a gente vai ter essa palestra com a Box 1824, que vai nos falar sobre tendências de consumo. Então, depois a gente vai tratar de design thinking com o pessoal da Livework. E aí, a gente encerra a noite. Na quinta-feira, no dia 22, a gente também começa por volta de 6h da tarde, 6h15, com apresentação de dois cases, do Bairrista e da ZH Tablet. E depois, a gente tem uma palestra especificamente sobre marketing de varejo e um painel sobre marketing esportivo. Aí a gente encerra a noite e esperamos com casa cheia. E quem veio poder participar do evento? Então, a gente espera que todos os acadêmicos de administração, publicidade e propaganda, jornalismo, por que não, design, enfim, todas as pessoas que acabam envolvidas de um determinado momento por marketing, a gente espera receber. Por quê? Justamente pela pluralidade que o marketing representa hoje. A gente fala de marketing, não é só uma determinada situação, são vários e várias ramificações. E aí, então, a gente espera que realmente todos os interessados pelo tema possam participar. Então, professor, muito obrigada. Lembrando que as inscrições podem ser feitas em fevale.br barra cursos e eventos. Eu sou Victoria Delegrave para a TV Fevale. E aí, então, vamos lá. E aí, então, vamos lá.